Estamos de volta pelo canal 36, programa Tio Mica Direto da Rua. Hoje nós vamos falar direto do retiro. Vamos entrevistar o empresário Antônio Cardoso. Vai estar conversando com a gente sobre vários assuntos. Fique ligado nessa matéria que vale a pena. O programa Tio Mica Direto da Rua volta já já, porque aqui só vale a verdade. Fique ligado nessa matéria que vale a pena. Nilson Brandão é sócio, dedicado ao Volta Redonda, acompanha o Volta Redonda há muitos anos também. E a gente vai perguntar a você, ô Nilson, como é que você está vendo a situação do Voltaço nesse momento? Tio Mica, é um prazer falar contigo. A sua audiência é muito boa. Olha, Tio Mica, eu vejo o Volta Redonda, uma nuvem negra muito grande em cima do Volta Redonda. Eu já fui, como eu falei, antes de começar o programa. Eu fui mais de 30 anos como conselheiro do Volta Redonda Futebol Clube. Sou sócio-proprietário do Volta Redonda Futebol Clube. Mas o Rogério resolveu sair do Volta Redonda. Isso aí, os motivos dele me parecem muito mais políticos que outra coisa. E o Volta Redonda está alegando que o Volta Redonda deve para ele 6 milhões de reais. Agora, quem tem condições de assumir um clube igual o Volta Redonda, pagar 6 milhões, não estou entendendo isso. Ele botou o dinheiro, tudo bem, quer tirar o dinheiro, mas é complicado, Tio Mica, é muito difícil, porque você vê que o Volta Redonda, com a perca do Neto, que o Neto é o presidente do Volta Redonda, pagava 100 mil reais por mês para o Volta Redonda. E o Ministério Público proibiu o Volta Redonda, a Prefeitura, passar dinheiro para o futebol. Eu concordo também, eu sou contra isso. Porque o Volta Redonda é uma iniciativa privada, tem que ter as condições dele. E outra coisa, amigo, você também não pode querer botar o Volta Redonda como construção de caridade. Criar muitos núcleos, embarras, não sei o que lá, isso é besteira. Na minha opinião, eu acho hoje, que eu estou até afastado do Volta Redonda, que eu não sou mais conselheiro. É lógico, eu venho no jogo, acompanhando. Na minha opinião, não sei se você concorda comigo, essa é a minha opinião, tá, gente? O Volta Redonda tinha que passar a mão do empresário. Que estão vendo o Volta Redonda? Não estão vendendo o Celso da Inglaterra? Pega um homem doido desse aí, porque eu não vejo, no momento, ninguém em condição de assumir um clube que tem uma média mensal para bancar o time de 400, 500 mil reais. Eu não vejo assim, eu não vejo. Sinceramente, é muito triste. Outra coisa, tio amigo, Volta Redonda não tem mais do Cida. Acabou assim do Volta Redonda. Você abre o portão do Raulinho de Oliveira, você não leva 100 pessoas. Ah, tem, quando joga aqui Vasco, Flamengo, ou Botafogo, ou um time desse grande, você tem lá 10 mil torcedores. 9.800 é do Vasco. Não dá nem para dividir mais. Gente, a realidade é essa. Não adianta mentir. Esse gol é o tio Mica, eu falo a verdade. Dane-se, não quero nem saber. Meu amigo, eu não estou ofendendo ninguém. Só que do jeito que dá, não dá. Outra coisa, tio Mica, porque eu sempre falei, que eu trabalhei muito tempo na televisão, na TV Ideal, é com a irmã da 36, para mandar até um abraço para o meu amigo Jada, que é um, olha, pessoa sensacional, tá, tio Mica? O Jada é fantástico. E o que aconteceu? Então, a criação do Raulinho de Oliveira, foi ruim em Volta Redonda, tio Mica. O novo Raulinho de Oliveira, o estádio da Cidadania, foi horrível para o Volta Redonda. E muito bom para divulgar a cidade. Por quê? Quando o Volta Redonda, o time era aquele estádio de madeira, jogava aqui o Flamengo e o Vasco também, uma vez ou outra, a torcida do Flamengo, quando ia no campo, e o Vasco, o Botafogo, tudo torceu contra. O que aconteceu com o Raulinho de Oliveira? A inauguração do Raulinho de Oliveira, os maiores clássicos do Brasil foram jogadas em Volta Redonda. Flamengo e São Paulo, Fluminense Internacional, Cruzeiro, qual é o time top de linha que não jogou no Volta Redonda? Até a seleção italiana jogou aqui. Então, hoje, o torcedor de Volta Redonda, ele acostumou com o banho de jogos. Você bota lá, Volta Redonda e Madureira, não vai. Nem de graça está indo, infelizmente, tio Mica, infelizmente. Eu amo essa cidade, eu gosto muito do Volta Redonda, apesar de ser Vascaíno, porque todo mundo tem seu time no Rio de Janeiro. Então, tio Mica, o Raulinho de Oliveira, para a cidade, foi maravilhosa. Ela nunca se divulgou tanta cidade igual o Raulinho de Oliveira. O Volta Redonda divulga a cidade. Mentira. Quem divulga a cidade hoje é o Raulinho de Oliveira, que jogou há pouco tempo aqui, Botafogo e Esporte, né? A televisão tudo transmitiu. Qual é o jogo que é transmitido do Volta Redonda, a não ser quando joga um time grande? Não existe. Então, a situação hoje, tio Mica, que você me perguntou, é periclitante. Hoje, tem uma nuvem negra muito grande em cima do Volta Redonda. Eu não sei. A ver a saída é para isso? Só entregar na mão de empresários. É chamar os empresários. E, gata, tio Mica, você tem a história que ele queria fazer um time real? Um time real de Volta Redonda? Por que eu não chamo esses empresários, meu amigo? Desde que você pegar o real, por que você não pega o Volta Redonda do Futebol Clube? É uma sugestão minha. Eu sempre falei da minha época, que eu sempre ajudei o Volta Redonda, muito. Eu sempre dizia o seguinte, o Volta Redonda tem que tomar um caminho independente, para amanhã andar com suas próprias pernas. Nunca quiseram ouvir isso. Quiseram sempre andar com o Pires na mão. O resultado está aí. É isso aí. Então, o resultado não adianta. Você vai pegar cem de um reais, cem de outro. Tio Mico, você sabia que aquele lá no Almeida e Filho não tem o seu treinamento, Volta Redonda? Eu não sei se você... Você deve ter assinado aquele livro. Eu fiz um livro naquela época. Mas você acha que você assinou um livro sim, Tio Mico? Fizemos o vestiário para juvenil infantil. Está lá no Almeida e disse que não pode mais. O futebol hoje, Tio Mico, é profissional. Amadorismo não dá. Se não dá. Se não tiver, se andar, pedir, e o Gomes falou mesmo, esmola, não vai para frente. Então, é complicada a situação. Tomara que apareça alguém. Por enquanto, eu não vejo ninguém. A CSN, essa poderia fazer. Se o Benjamin quisesse, ele dá 100 mil por mês, para ele é 10 centavos igual para nós. Mas a CSN não quer também? Eu não vejo, Tio Mico. Eu concordo com você. Está difícil a situação. Olha, muito obrigado pelo carinho, pela sua atenção. E se alguém quiser pegar, vamos ajudar. Vamos ajudar. Também é para ajudar. Mas eu não vejo, no momento, ninguém, Tio Mico. Dá para o empresário. Vai correr, Zenguitão. Dá para os empresários. Está aqui, faz o time e acaba de volta redonda. Gente, volta redonda não é instituição de caridade, tá? E o Rogério se deu mal nessa, porque ele achou que volta redonda ia eleger. Ele como deputado. Infelizmente, Rogério, te amo. Mas não deu certo. Muito obrigado pelo carinho. Está aí o programa Tio Mico é Direto à Rua. Volta já, já, porque aqui só vale a verdade. Estão abertas as inscrições para o vestibular Unifoa. Estude no melhor centro universitário do estado do Rio de Janeiro. Inscreva-se pelo site unifoa.edu.br barra vestibular até o dia 1º de dezembro. Ou no campus do Unifoa, na Vila Santa Cecília. Confira os cursos disponíveis no site. Provas, 7 de dezembro. Unifoa, formando para a vida. Está calor ou está frio? Venha para a Termi Reis. Serviço de instalação e manutenção em geral. Oferece saunas, aquecedores, produtos para piscinas e muito mais. Venha conhecer nossa loja na rua Senador Pinheiro Machado, número 55, Jardim Amalha 1, em frente ao Cana Café. Termi Reis. Há mais de 30 anos atendendo toda a região sul-fluminense. Estamos de volta pelo canal 36, programa Tio Mica Direto da Rua. Hoje direto do retiro, na empresa Unibraz, conversando aqui com empresário político, Antônio Cardoso. Meu amigo, meu irmão de muitos anos, que eu tenho o maior carinho, o maior respeito. E a gente vai estar conversando com ele, telespectador, para você ficar informado de várias situações no campo político, no campo comercial, etc. Antônio Cardoso, primeiro, eu quero agradecer a você que eu fiz a sétima festa da criança na sede campeste da associação, no Parque Infantil Tio Mica, que leva meu nome. E todo ano a gente faz uma festa lá. E as lojas Unibraz, através de você, proprietário da Unibraz, sempre colaborando com a nossa festa. Eu de público aqui, quero aproveitar e te agradecer isso pessoalmente. Tio Mica, isso é sempre um prazer colaborar, porque tem dois aspectos. Tem o aspecto social da empresa, que é extremamente importante investir na criança. Porque a criança é o futuro desse país, é o futuro de uma sociedade mais justa, mais inteligente, mais progressista. Então, nós fazemos isso como dever da empresa. Mas tem o sentimento pessoal, que como cidadão também eu sinto na obrigação de participar sempre desses eventos, porque isso só constrói um futuro melhor para a nossa sociedade. Então, eu que agradeço a oportunidade de estar junto com você nessa aí. Obrigado, sempre teve. Eu já fiz a sétima festa, ele esteve todas as sete colaborando com a festa da criança. Te agradeço muito. Antônio Cardoso, nós estamos em outubro, novembro, está na porta. Dezembro está chegando. Como é que você vê essa aproximação do Natal, do Ano Novo? E como é que a Unibras está se preparando para enfrentar essa demanda do Natal? Nós estamos preocupados porque no final do ano a demanda aumenta. Então, a sociedade tem o direito de ser bem atendida. Então, nós temos a obrigação de treinar os nossos atendentes para ir nas lojas, receber a sociedade de consumo, as pessoas de uma maneira cordial, mas produtiva. Passando para o consumidor, principalmente conhecimento do produto. Porque um vendedor tem o dever de passar para o consumidor o conteúdo, a eficiência, a finalidade de cada produto para que o comprador possa decidir bem a sua compra. Então, é um dever nosso, do comerciante. Nós chegamos agora ao final de outubro, nós iniciamos aí praticamente o final do ano, porque novembro já é véspera de dezembro. Então, nós precisamos hoje treinar essas pessoas, porque não existe no mercado hoje um elenco de funcionários prontos. Há um esforço aí do CDL, do sindicato, do SEBRAE, da prefeitura. Existe um esforço grande para treinamento de pessoal. Mas o treinamento que fazem é muito genérico, ele não é específico. Então, cada área tem que ter a sua especialidade, cada um tem que pegar o funcionário e treinar para aquela atividade para que ele seja eficiente no atendimento à população. Então, eu recomendo a todos que visem isso e comecem a contratar para que ele possa atender melhor no final do ano. E a Unibraz já iniciou o seu processo. Nós estamos agora com o dever de fazer isso, mas não só isso. Nós temos o dever também de melhorar os nossos quadros de atendente. Hoje, a gente tem uma sociedade que muda o perfil dela a todo momento. O perfil do consumidor de um ano atrás não é o mesmo desse ano. Então, nós temos também de mudar o perfil dos nossos atendentes para continuar atendendo bem. Então, eu recomendo a todos que estejam no comércio que olhem para isso em nome de uma sociedade mais contente no consumo em volta à redonda. Você se preocupa com esses detalhes todos que você está falando, para o bom atendimento, preparar as pessoas, as lojas Unibraz. Ela tem essa preocupação o ano inteiro, mas no Natal o movimento é maior. Mas as lojas Unibraz também têm a preocupação da parte econômica, de ter preço para o consumidor hoje. Claro. Nós preocupamos desde a compra. Quando nós compramos um produto, a gente analisa se aquele produto vai atender a sociedade de consumo e o preço que vai chegar. Porque é extremamente importante. O preço hoje ainda é um fator importante, porque a bolsa das pessoas não são ilimitadas. Todos nós temos que comprar aquilo que seja útil para nós por um preço que cabe no nosso bolso. Então, a gente tem que preocupar. Quando nós recebemos na nossa central de distribuição uma mercadoria, como já fiz hoje aqui, fui analisar um produto e vi que esse produto não é bom. Então, nós vamos devolver esse produto em nome, o quê? Zelando pela qualidade dos produtos que a gente vende. Porque quem zela pelo produto que está vendendo, você está atendendo a sociedade de consumo e está zelando pelo prestígio que essa empresa construiu junto à sociedade. Então, é isso que a nossa grande preocupação é essa. Então, comprando na Unibraz, você tem garantia do preço justo e do produto certo para o seu consumo. Qualidade. Nós vamos em um breve intervalo comercial e voltamos já já, porque aqui só vale a verdade. Tá calor ou tá frio? Venha para a Termi Reis, serviço de instalação e manutenção em geral. Oferece saunas, aquecedores, produtos para piscinas e muito mais. Venha conhecer nossa loja na rua Senador Pinheiro Machado, número 55, Jardim Amalha 1, em frente ao Cana Café. Termi Reis, há mais de 30 anos atendendo toda a região sul-fluminense. Estão abertas as inscrições para o vestibular Unifoa. Estude no melhor centro universitário do estado do Rio de Janeiro. Inscreva-se pelo site unifoa.edu.br barra vestibular até o dia 1º de dezembro ou no campus do Unifoa, na Vila Santa Cecília. Confira os cursos disponíveis no site. Provas, 7 de dezembro. Unifoa, formando para a vida. Estamos de volta aqui pelo canal 36, programa Tio Mica, direto da rua, direto das lojas Unibraz, com o empresário Antônio Cardoso. Antônio Cardoso, entre tantas coisas que você falou, a gente vê uma preocupação com a gente, que é a parte econômica, no contexto disso tudo que você falou aí. O consumidor hoje, pelo que vem acontecendo na economia brasileira, ele aumentou ou diminuiu o poder aquisitivo dele? Nós estamos vivendo um momento em que reduziu o poder de consumo, sim. As vendas não estão alcançando os níveis do ano passado e isto a gente explica. A indústria está em queda. Quando a indústria está em queda, o comércio também é junto, porque ninguém produz menos porque quer. Ele produz menos porque a demanda reduziu o consumo e vai refletir na indústria. Mas o comércio sente muito, porque ele é o hélio de ligação entre a indústria e o consumidor. E esse é extremamente importante. É aquele que leva a mensagem do otimismo, a mensagem do consumo certo. Então, esse comércio, ele hoje está prejudicado não só pela retração, mas também pela carga tributária que hoje está sobre os produtos. E nós analisamos aí. Hoje tem produtos que estão aí, 45%, 50% do produto é imposto. Isto acaba o produto não cabendo no bolso da maioria da sociedade. Isto não é justo, não é igual. O igual é você ter uma sociedade com alcance de consumir. Consumir de uma maneira sem onerar os seus custos e sem onerar o endividamento. O que a gente está vendo aí, outro aspecto, Tio Mica, é que o endividamento cresceu muito, porque as necessidades continuam, né? Continuam hoje na vida, na qualidade de vida. Você tem necessidade de ter um carro para se locomover. Você tem necessidade de abastecer. Aí você vai no posto de gasolina e abastece um preço que hoje a Petrobras diz que é um preço insuficiente para a sua sobrevivência. Entretanto, o dono do posto não tem lucro. A Petrobras diz que está tendo prejuízo. E a sociedade, para a sociedade, fica insuportável a esses preços caros. Então, é preciso rever a questão tributária. É preciso a tributação ser mais justa. Não é justo nenhum você ir comprar um refrigerante no supermercado e você ver lá que 45% daquilo é imposto. Então, onde vai o lucro? O lucro fica muito pequeno, muito duvidoso e você fica com um preço quase insuportável de consumir. Então, não é justo. E aí nós vamos entrar numa área, Cardoso, quase que política. Mas você também é presidente do PR, é político. E a gente pode conciliar esses dois fatos aqui, conversando, interagindo. Porque quando você paga muito imposto do jeito que você está pagando e vê tanta corrupção com dinheiro e tanta falta de saúde e de educação, a indignação de pagar imposto é muito maior. É claro que hoje a sociedade está insatisfeita porque é o seguinte, diz que o exemplo começa de cima. Como cidadão, eu sinto a responsabilidade de dar os melhores exemplos para o meu filho, para a sociedade onde eu estou inserida. Parece que os governantes hoje não estão preocupados mais com isso. Então, quando eles não se preocupam com isso, é, bom, ah, o presidente, a presidente é honesta. Bom, mas ela botou gente lá que é da confiança dela e que não cumpriu os conceitos éticos de zelar pelo patrimônio público. Então, em vez de gastar um real, gasta em cada um real que teria gastar, gasta três. E quem vai pagar isso? É o bolso do consumidor. E aí, mais uma vez, eu digo que como consumidor eu fico indignado quando gastam o dinheiro do tesouro, que é, de certa maneira, meu também. Porque quando falta, eles vêm no meu bolso. Então, eu estou indignado com isso e espero que o eleitor, na hora de votar, tenha a consciência do mal que a corrupção faz para ele, para a sua família e para a sociedade. Com certeza. Olha, a gente pensa, eu acho, é uma opinião minha, pessoal, né, que tem que se punir nesse país os corruptos para valer e devolver o dinheiro que eles pegam na corrupção. Porque, para mim, Cardoso, na prática, não sei se você vai concordar comigo, você vai falar desse assunto logo após eu te fazer uma pergunta. Esse pessoal que rouba dinheiro público, para mim, são assassinos. Porque quando eles roubam dinheiro público, eles matam muita gente no hospital e fora dos hospitais. O Cardoso vai falar sobre isso já, já, porque no programa Chumica Direto da Rua só vale a verdade. Doa quem doer, custa o que custar. Estão abertas as inscrições para o Vestibular Unifoa. Estude no melhor centro universitário do estado do Rio de Janeiro. Inscreva-se pelo site unifoa.edu.br barra vestibular até o dia 1º de dezembro ou no campus do Unifoa, na Vila Santa Cecília. Confira os cursos disponíveis no site. Provas, 7 de dezembro. Unifoa. Formando para a vida. Tá calor ou tá frio? Venha para a Termi Reis. Serviço de instalação e manutenção em geral. Oferece saunas, aquecedores, produtos para piscinas e muito mais. Venha conhecer nossa loja na rua Senador Pinheiro Machado, número 55, Jardim Amalha 1, em frente ao Cana Café. Termi Reis. Há mais de 30 anos atendendo toda a região sul-fluminense. Estamos de volta pelo canal 36, programa Chumica Direto da Rua, onde só vale a verdade. Fala de coisa séria, de coisa justa, de coisa decente e verdade. Doa quem doer, gosto quem gostar, aquilo que prevalece é verdade. Antônio Cardona, você concorda comigo que esses corruptos de dinheiro público matam muita gente nos hospitais? Eu não tenho dúvida disso. Há algum tempo, quando eu conversava com um médico que fez pós-graduação em medicina nos Estados Unidos, ele veio de lá com a mente seguinte, ele disse, o Brasil está errado, porque lá nos Estados Unidos a medicina é socializada. Muito bem, quando ele disse socializada, é que lá o governo cumpre a questão da saúde, que não é barato, mas o governo arrecada e investe bem os seus recursos em nome da saúde e da sociedade. Bom, aqui parece que isso não está acontecendo, porque o governo diz que investe 7% dos recursos para a saúde pública, mas esse 7% acaba não chegando à fonte. Ele sai 7%, mas chega 3%. Então, existe corrupção no meio. Agora, veja bem, isso quando acontece um processo desse aí, eu como cidadão me sinto prejudicado. Por quê? Eu, para hoje, ter uma saúde razoável, um atendimento médico, hospitalar, eu tenho que ter um plano de saúde. E os planos de saúde para estar pela hora da morte. Então, muito caro. Então, eu vejo aqui, infelizmente, os empregados da empresa, eles vão ao médico, eles ficam o dia inteiro para conseguir uma consulta. e aí não é consulta com especialista. Para especialista, é mais dois meses para uma consulta com especialista. Então, essas pessoas que não têm plano de saúde, o risco dela é muito grande de agravar o seu problema de saúde por falta de assistência. Então, é momento de mudar isto, de ter consciência de que a saúde pública é uma coisa importante e colocar nos orçamentos valores, valores que possam cumprir isto sem corrupção. É fazer chegar os recursos no lugar onde precisa. E onde precisa é no município, é o povo que precisa. Não é em Brasília que precisa desta assistência médica hospitalar. Preciso que isso esteja a consciência que esse dinheiro tem que ser bem aplicado para a saúde da população que está quase que insuportável. Está ficando insuportável porque, como você falou, chega a 3%. 3% não dá para salvar a vida, mas não dá mesmo. Agora, eu não entendo, Cardoso, é como é que a população cresce e os hospitais não são construídos na mesma medida do crescimento da população. Dio Mico, a gente está vendo aí no Brasil inteiro os projetos hospitalares que estão no papel ainda, não passou para a verdade que você diz aí que tem que ser verdade, não chega, porque faz um projeto e fica mandato inteiro, um governador passa os 4 anos de mandato dele e não executa. Vem o outro e diz que vai fazer também e não faz. Então, fica empurrando isso com a barriga. E quando empurra com a barriga, meu amigo, a barriga do nosso povo é que sofre. empresário preocupado com o povo, preocupado com o menos favorecido e tem político que não está nem aí para isso. Há muita mordomia e muita despesa no Congresso Nacional para pouca produtividade. Você não acha? Tio Mica, a gente está vendo aí que existe o governo é perdulário, ele é perdulário. O Congresso que devia hoje colaborar, fazer orçamentos mais justos, mais apertados, mais enxutos, não fazem. Os próprios parlamentares hoje não estão preocupados com o gasto. Eles fazem gasto aí, está publicado todo dia na imprensa, que eles fazem gasto, contratam pessoas, hoje eu vi no jornal um juiz contratando uma pessoa por 9.500 reais para quê? Para fazer massagem nele e na mulher dele. Isto é uma brincadeira, isto é o seguinte, é dar uma tapa no rosto da população. Você falou nos Estados Unidos, quando eu estive lá, eu conversando com um empresário lá, ele disse para mim o seguinte, o Mica, não existe país grande, país forte, país poderoso, sem grandes empresas, empresários. O Brasil, a política do governo do Brasil sufoca muito os empresários, ele falou. Os empresários ficam querendo crescer, não sabem como, nem por onde, ou resolvem nem crescer, porque a porrinhação e os tributos é muito violento. E os Estados Unidos é essa coisa poderosa, porque aqui tem empresários fortes. E o Brasil precisa se dar conta que para ser um grande país do tamanho que ele é, ele tem que ter grandes empresários. Eu concordei com o que ele falou. É claro que sim. A economia, ela não acontece por acaso, ela acontece com a coragem do investidor. Aquele que investe, vai lá, constrói uma fábrica que dá emprego à população, esse sim, ele está contribuindo com a evolução social do país. Agora, se o governo, que deveria ser o primeiro parceiro, o grande parceiro no investimento, às vezes o governo é um grande parceiro só na arrecadação, porque o investidor que arrisca tudo e com o trabalho dele, com o seu poder intelectual, ele tem um parceiro, mas é um parceiro que só vai sugar a empresa dele cobrando imposto. E não só imposto, tio Mica. Hoje, o governo instalou, governo de todos os níveis, uma política de controle que baixe do princípio que todo mundo é desonesto. Prova o contrário. Então, todo mundo, empresário, todo momento, ele tem que estar provando que ele é honesto, que ele está contribuindo com a sociedade, com os cofres do governo. Ele tem que provar isso a todo instante. Isto é exaustivo, isso é oneroso e isto chega a resultados inconvenientes, que basta dizer o seguinte, as grandes empresas que estão no Brasil há muito tempo, eles só continuam quando tem um incentivo fiscal na indústria, naquele segmento, ele fica. É o caso, hoje, dos automóveis. Agora, quando não há esses incentivos, eles fecham discretamente e vão embora para outro país. Então, quando eles vão para o país, eles estão exasivando o poder econômico nosso. Nós que tínhamos uma divisa há, sei lá, dez anos atrás, nós tínhamos uma divisa muito grande, hoje, as nossas divisas são pequenas, porque hoje nós estamos mais importando do que exportando. Quando nós importamos, nós estamos importando mão de obra do exterior. E quando nós exportamos, nós estamos vendendo os nossos produtos inseridos à mão de obra. Mas isso está sendo menor do que antes. Então, é preciso de incentivar a fabricação de produtos, a indústria e incentivar também com incentivo fiscal para que a mão de obra seja mais barata e que o custo final seja viável para exportação. Nós estamos sem preço competitivo no mundo. Nós, hoje, não fabricamos nada, porque hoje as obrigações sociais estão muito grandes, muito grandes. O governo, só o governo, quem sabe disso? porque ele arrecada, você vê, o fundo de assistência social enorme, mas eles gastam mal o dinheiro e ainda existem ainda os desvios que agravam ainda mais. Então, precisa de mudar. Tem que mudar o conceito, mudar até, mudar o comportamento, até a honestidade das pessoas tem que mudar para que o Brasil volte a crescer e volte a ser um país que nós poderíamos considerar o país do futuro. Dessa maneira, não tem nem futuro. Com certeza. Antônio Cardoso, encerrando a nossa entrevista com você, te agradecendo o carinho, a atenção, a gente sabe da sua luta, do seu trabalho, isso aqui venceu lutando e luta até hoje, não é brincadeira. A gente, para encerrar, você falar ali para o telespectador que está assistindo no programa Chumica Direto da Rua, a esperança dessas coisas mudarem no Brasil? A esperança diz que é a última que morre, e eu espero que seja a última que morra na minha consciência, no meu coração, porque é só a esperança dar a gente o estímulo para continuar vivendo e continuar vivendo, contribuindo como cidadão para uma sociedade mais justa, mais fraterna, uma sociedade que tenha as esperanças de um Brasil melhor, é preciso dessa esperança e essa fé há de existir que Deus há de ajudar todos para manter esse estado de fé, para também manter as esperanças aí, para continuar vivendo, pelo menos, bem com as pessoas mesmo e bem com a sociedade, porque a esperança é que move a gente no entusiasmo de continuar vivendo. Carreiro, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, obrigado por ter sua amizade e obrigado por você dar essa participação, essa ajuda a toda a sociedade brasileira. Tio Mica, eu volto a dizer é um prazer enorme quando você vem aqui, porque eu estou reencontrando um amigo e isto já me bastaria, mas se você também me permite falar alguma coisa para a nossa sociedade, isso também me dá muito prazer, porque é preciso que a gente fale para as coisas começarem a acontecer para melhor, porque já chega de acontecer negativamente, a negativa tem que bastar e nós temos que hoje fazer alguma coisa para motivar, até motivar a própria autoridade em mudar conceitos, dizer o seguinte, nada, nada é felicidade, não se conta só com dinheiro, se conta com comportamento ético e que se nós tivermos os nossos administradores com essa ideia de comportamento ético, com certeza o Brasil vai crescer e vai devolver a felicidade que todos nós merecemos. Muito obrigado Antônio Cardoso, obrigado pelo carinho, pela atenção, pela sua amizade, saúde para você, para a família, para sua esposa, para os seus filhos, para os seus netos, precisamos de brasileiros empresários como esse, prestigir as lojas Unibraz, que é uma loja séria e uma loja que tem carinho, tem responsabilidade com todos nós consumidores. O programa Chumica é direto da rua, deixa um abraço fraterno para todos, aqui só vale a verdade, goste quem gostar, doa quem doer. O programa Chumica Legenda por Sônia Ruberti